O independente do que entendo é bem, o independente do que entendo é bem Isso é batalha do tanque e é batalha de sangue, maneira satisfação é plegada azarada Não é um novo drama, mas eu não sou do tanque Vá, vou matar esses dois, vamos virar sanduíche Esse é o novo drama, venço de cama beliche Pega o de sangue, não é, não é o percalo Agora vem a minha pé, eu não aprendi o seu reçado Acabar beliche, não vi medo, que eu tô comendo sua prima e sua irmã Eu não aprendo, que eu não aprendo Entenda, eu não puxarei o vagabundo campeão Tá vendo como você é o vacinão aqui que a prima dele é pariu E a irmã dele é joão, só para os trabalhadores viradinhos Pera não, você tá ligado, que eu te compro no seu caminho Eles são igualzinho, então pra mim eu sou cheirogo Peço de beliche, eu tenho de tomar bota Jogado geral, se conheces o irmão dele, você tá conhecendo o que é, hein Ela é o culo que é a prima, ela parece um macaco Aquela porra careca que tem verde no chupoque A gente tá ligado, tá ligado, nunca que você vai ganhado nesse piagó Aí, eu rio me deu assim, esse gato da caprima Será que dá cabelo de Chapolin? Você é a família, está, eu rio me não esqueça A sua prima não é chave, mas cantada com a besta Esse é a notícia, eu não gosto mais muito Tá ligado, meu parceiro? Que você é peguinete Porque meu parceiro, olha só, vai tomar a notícia É a irmã mais esquisita, preta com o drag azul Entenda pra andar Tenda pra andar A mistura Tenda pra andar Aqui knows Tudo que a gente que está Tenda pra andar Tenda pra andar Tenda pra andar Tenda pra andar Como é que decona Até que eu tô mamando, eu sou um prato alfado, eu vou te bater, porque esse aqui já fico aposentado Já fico aposentado, eu falo que é freguês, é porque eu já vivo a história que tu não fez Então eu tô avisando que isso foi no seu lugar, não é meu herói? Só fala comigo quando você botar os pães no nacional Porra é meu herói, essa morte estranha, tá se viando nessa porra e puxa pra tua sua vergonha Pega a visão na verdade e diz que ama, você primeiro vai pro maior férias, novo de ramada Era um novo drama que eu saquei a banana, mas eu ia muito doido, minha rima é cena Tu falando na minha rima é setela, cheguei na DC agora, já quer sentar na janela É, 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 tá vendo, tá vendo, que você aqui fica no caso E vem, né, você tá reservado e todo o nosso vídeo já faz E até meu nome, meu mano, sai daqui, você é muito capa, você não é MC Eu mando do rap, eu mando até no funk E a mãe vivia, eu no nacional, também vai te ver, perdoa o meu tempo E tu fala assim, quando acabar, tu vai virar meu fã Tu vai falar, cara, meu, tem dia de limar, em vez de querer me tá, eu não sei não Sou rei do drama, sou raitado, eu gosto de fazer rap Tu não senta, né, já do ela, se não sou bem, se vira um herdado Opa, o cara não sai da mão Deixa aquele medo, ele é dano, pegando o cristal e meu mano, você se afunda no pão Também se vira um herdado, eu sou exorbitante E tua barriga é a espécie pra desciente A vida é muito grande, e eu sou saudade Teu cabelo é a porta, o passageiro entra por trás Ninguém pedia, então, bom batalha Um, 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 um Salve, 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 Salveابas, todo batante Vila Águio, Porto Velho, Torija, Geral Juto Vão, geral, vão, 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 vão Mais enforcivedo a cultural Batalha do Salve que vocês querem ver Salve! Manda aqui por aí, bota lá do tanque, vocês querem ver? Sai! Tá vindo doido, eu mato aqui no argumento, valeu, vitinho, volta a jogar no Flamengo Tá vindo, tá louco, eu gosto aqui no slow, se você não faz o gol, eu chego em casco de fim Caralho, a vida tá louca, microfone na purê Eu tô tirando essa porra da boca, ai no fundo da sala que estava torcendo é perverso E ai, vamos voltar lá pra te alça Brisa do Mano Brown, representa o restaurante, seu 10 de mão é mágica, mas ele tá demais Desculpa te dizer, mas você não é só 10, se você puxar o 10, você vai vir pro... Ai, 10 Vamos lá, eu adorou, se liga no meu papo, eu chego aqui no instrumental, ai meu parceiro E eu dou um tiro, tudo é do Corinthians na terra, bodeiro, bodeiro Ai, 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 ai Eu me lavo, quando cheguei em casa, vou comer um creme, vou botar no macarrão, comer chogorate Você não entendeu nessa cara pro abate, porque moleque, você não tá preparado hoje pra esse parte N Ho E W fi, som brilho Você não tem prara, nem indo sucesso sem gol – mas de chogorate se amarrar no bater Não dá pra usar um reto, tá um reto foram Gonrego Grace, e amarr no bater Nossa, das certeza que a prima pegou meu pai falou que querendo vai bastar Eu não tenho medo de trama, ela me chamou de macaco, se eu tô na minha banãã Jão, eu me espetouro ... Não tira pra cara ... Eu espetouro ...